E vamos seguindo, trazendo para o nosso telão e para a sua telinha, mais um grupo de mulheres que receberam o aval da opinião pública. Bom, mas vamos seguindo, trazendo agora um nome indiscutível no mercado. Aliás, todas são indiscutíveis. Indispensáveis a nossa cidade. Mas agora eu quero falar da Marília Garcia Pereira, outra indiscutível, indispensável, empresária do setor de farmácia, proprietária da Farmarília. E que ao lado do marido, a empresária Marília é também sócia da Farmelhor, que é uma bem sucedida rede de franquias farmacêuticas com um grande espaço já conquistado no mercado brasileiro. A rede Farmelhor já atingiu a marca de quase 200 farmácias franqueadas sobre a bandeira Farmelhor em todo o território brasileiro. É um grande sucesso que, segundo a empresária, está apenas no início. Bom, e que ela tenha ainda um largo caminho pela frente. A Marília é uma empresária que deseja apenas ser feliz, com saúde, foi o que ela nos disse, paz e muita determinação para continuar. Levando avante aquilo que já começou com tanto sucesso. É isso aí, Marília Garcia Pereira, uma empresária que está fazendo a diferença sem nenhuma dúvida. E vamos em frente apresentando agora outra profissional liberal, carinhosamente percebida e destacada pelo olhar da opinião pública. É a cirurgiã dentista, odontopediatra Miriam Vieira de Melo Ferreira, que juntamente com o marido, também odontólogo, responde pela agenda sempre repleta da Odontologia São Martão. O espaço clínico dos mais tradicionais na região, fundado há mais de uma década. Miriam Ferreira tem 42 anos e possui um carinho e um jeitinho sim, todo especial pela odontopediatria. Este importantíssimo ramo da odontologia que cura da saúde bucal das nossas crianças e ajuda, inclusive, a formar adultos menos amedrontados com os fantasmas dos consultórios dentários. Não é isso? Parabéns, doutora Miriam, parabéns! Aí, portanto, os nossos cumprimentos para a doutora Miriam, que também é essa caça-fantasma dos consultórios dentais na cabeça das crianças, né? E uma profissional que a comunidade aplaude muito. Agora, a próxima homenageada da nossa lista é uma trabalhadora incansável que todo dia começa a batalhar às 5 da manhã. Ela é a Neila Maria Chaves Ferreira, a Neila da Lanchonete Tropicália Graziano. Uma jovem empresária simpática, estimada, admirada, que serve de exemplo e de inspiração para muita gente, principalmente para muitos jovens. Há mais de 20 anos, a Neila fundou e dirige a sua Lanchonete Tropicália, uma das casas de lanche mais movimentadas na cidade. A Neila trabalha muito e tem sucesso. E garante que o verdadeiro segredo desse sucesso é o amor ao trabalho, é continuar trabalhando cada vez mais, é a persistência, é trabalhar com alegria e confiar em Deus. Neila, parabéns para você! Neila da Tropicália, mais que merecido, o lanche mais gostoso da cidade. Mas vamos em frente, Luciano, que a próxima homenageada vem aí e ela tem nome imponente. Patrícia Sintra Nicolau Machado. Nome nobre, isso é um nome de diplomata. Claro, mas quem conhece sabe que é uma pessoa extremamente simples, modesta e simpática. Ao lado do marido, ela é sócia proprietária e diretora administrativa do Centro de Formação de Condutores Metrópole Equipe Ui, a Autoescola Metrópole, um dos mais bem aparelhados e movimentados centros de preparação de motoristas da região. Patrícia tem 39 anos, é também instrutora da sua autoescola e sua meta é crescer profissionalmente, adquirindo novos conhecimentos e trazendo este conhecimento para dentro da sua empresa. Está aí, portanto, Patrícia Sintra Nicolau Machado, a dona da Autoescola Metrópole. Parabéns para ela! Parabéns mesmo! E, bom, seguindo agora com outra Patrícia, que é a arquiteta e urbanista Patrícia Sansoni Mota, coordenadora de projetos e obras da construtora Brito Mota, uma profissional que, em matéria de sucesso, não acredita em milagre. Ela acredita em trabalho e aperfeiçoamento constante. A Patrícia Mota é hoje uma das mais requisitadas profissionais da arquitetura na nossa região. Ela assina importantes projetos arquitetônicos, alguns já concluídos, outros em andamento em Piauí e em toda a região. A Patrícia formou-se em 2002 e especializou-se em design de interiores, que é o seu luxo, é o seu xodó, mas não a sua área exclusiva. A Patrícia Mota transita muito bem por todas as áreas da arquitetura, com a mesma competência, o mesmo talento. E mantém a sua marca, a sua grife, sempre em evidência na região, há mais de uma década. Parabéns aí, Patrícia Mota! E muito bem, com a nossa super arquiteta, Patrícia Mota, fechamos aqui mais um time de super mulheres que botam pra quebrar a cidade, carinho. Voltamos já já com o último bloco. Tempo só pra um cafezinho e a gente já volta. Piauí na TV Oferecimento Estalo Supermercado Agora, três lojas para melhor servir a família piuiense E pra você, o que é um homem que faz a diferença numa cidade? Prepare-se porque vem aí A lista oficial da promoção Agora é que são eles O Piuí na TV vai eleger os homens que fazem a diferença na cidade, carinho Aguarde! No ângulo, tudo começa na sala de aula O encantamento por aprender revela-se na história de cada aluno A aprendizagem acontece sem tempo ou espaço, quando a aula é produtiva A visão do mundo amplia as possibilidades de compreensão da história E o entendimento da natureza faz com que o processo de aprendizagem seja eficiente Sistema Anglo de Ensino Os melhores professores e o melhor conteúdo Tá afim de curtir a autêntica comidinha mineira? Aquele delicioso temperinho caseiro? Restaurante Estalo 35 anos de boa comida Diariamente 16 pratos quentes e 16 pratos frios no buffet E ainda, churrasquinho na brasa, carta de vinhos, chopinho gelado, cozinha à la carte Um super buffet de sobremesas, rodízio de pizza aos domingos e bota delícia nisso Com toda a cortesia e atendimento de quem possui 35 anos de tradição Restaurante Estalo Tão bom quanto a comidinha da mamãe Piuí na TV Oferecimento Estalo Supermercado